Xipalapala Info, edição 23 de julho Moçambique dispõe de cerca de 300 mil toneladas de cereais diversos, incluindo tubérculos e hortícolas, para atender às necessidades alimentares e evitar a ocorrência de fome ou insegurança alimentar no país. Os dados foram partilhados por Leonor Mounian, secretária executiva do Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional. Fórum político de alto nível da ONU destaca dificuldades de financiamento para realizar os objetivos de desenvolvimento sustentável até 2030. A coordenadora de projetos de promoção da saúde, a brasileira Laura Carey, defendeu que este objetivo não será concretizado se os países em desenvolvimento não mudarem as políticas de inclusão financeira. Leis punitivas contra lésbicas, gays, bissexuais e transgênero violam direitos humanos e prejudicam a saúde pública. Para fugir do estigma, muitas LGBT não vão ao hospital e desconhecem o seu estado serológico, fato que contribui para altos índices de contágio por doenças sexuais no seio deste grupo. A declaração é do alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Tahr. Sabia que as mães da primeira viagem podem ter dificuldades ao amamentar os seus bebês? Elas podem não saber como posicionar corretamente o bebê e garantir a boa pega do peito ou em que momento deve dar de mamar ao bebê. Há relatos de mães que ficaram deprimidas e perderam vontade de viver porque não conseguiram amamentar os seus bebês. Toda a família deve ajudar a mãe a ganhar confiança em suas capacidades de cuidar e alimentar o seu bebê.